Bom dia, crianças, feliz sábado, que sejam todos bem-vindos à casa do nosso dedo, amém? Bom, amém, maravilhoso, também, bom, amém, também, né, com a criança, os queridos, bem, a nossa história de hoje, a gente está lá no Salmo 112, versículo 12, e também lá em Isaías 52, nós vamos começar a nossa história de hoje, e quem conhece esse bichinho aqui? Eu conheço a luz, a luz, a luz, e a luz? Esse docinho, você sabe o que é a habilidade desse docinho, que é quem faz o nível? Esse docinho aqui é para o hotel? e vocês sabem quem é que faz o mel que o senhor tem no meio as abelhas mas ele não apanhe se é só sim tudo em abel as abelhas não vai ser picado não com elas vai vai não você quer dizer que as abelhas não precisa de utilizar o mel vamos ver vamos saber vamos saber você acha que esse senhor aqui está com o chico cheio de mel ou está vazio? cheio de mel? e como é que conseguiu esse mel não está picado está pequenininho está pequenininho olha está picado essa pele está picado aí aonde está muito bom conseguiu Ele ainda jogou uma conspicada, né? Mas ela também conseguiu, né? Ele conseguiu. Vocês acham que tem mesmo, né? Nozinho, tomando um exemplo. Tem a aula, um pouco devagarinho. E assim, o que é que é história, viu? Vai. Tem a aula, só que perto dozinho, que pode rompitar o belo. Acho que é só a história, depois nós vamos ver. Se tem belo ou não tem, você viu? Mas as abelhas são sociáveis. Vamos passar um pedrinho aqui. Que eu estou assim, que eu estou assim. Mas é um paiado de vocês. É uma história, viu? Eu estou fazendo 15 mil. As abelhas são sociáveis. Vivem em chames, vocês sabem disso, né? Em comédias. Elas são muito mais organizadas. Cada uma cumpre com a sua função. É verdade isso. Mas elas são... Elas não se importam de entregar o véu ao agricultor. Alguém sabe o que é o agricultor? É o pessoal do vídeo. O que é isso, Pedro? Cuida das coméias, Pedro. Alimenta elas com o império. Mas quando elas não produzem o véu, que necessitam de açúcar para viver. E com certas porcelas, elas são aquelas... E aqui só com as capinhas, elas fazem, né? Então, pronto. as espacelas da Lívia e do Piquinho, que é para quando o mel é retirado, mais delas, sobrar mais espaço para os salvos. Então, as abertas elas... Elas deixam o Piquinho do Piquinho do Piquinho do Piquinho do Piquinho do Piquinho do Piquinho. E aí vai soltar mais espaço para elas trabalhar, porque elas são juntas organizadas. Elas trabalham em conjunto. Cada uma tem a convenção. E... Elas se permitem, né? Agora, não é você chegar lá e tirar pelo nome do Piquinho do Piquinho do Piquinho do Piquinho do Piquinho. Piquinho do 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 P Exatamente. Mas então pronto. As abelhas são o quê? As abelhas são organizadas. Elas permitem o quê? Osciáveis também, né? Elas permitem que você tire o mel dela. Às vezes, assim, você não pode confiar. Tem que se vestir do ouvido e tal. O sinal, o sinal é mais tranquilo que já nasceu, daquela relação de ser... ...e a dor de mel. Mas vocês são crianças, não podem ir juntar mel. Sem que o seu papai, sua mamãe ou o seu guardado, 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 o seu guardado... ...e a gente põe, viu? Então pronto. Já levou? Mas foi tirando o mel? Não. Ela ia passando em um... ...tá? ...quem? Pronto. ... ... ... ... ... o velho, mas eu estou pensando nisso pegou ali você tem medo de avelha? a voz fria mais medo ali porque tu está certo não, você tem medo de avelha também, na voz fria eu consigo ter avelha as avelhas são as previsosas você não sabe não, vem de um bolsinho feio a cara só sabendo que a rua é tão pronto não precisa cuidar para que as avelhas não venham trabalhar com elas a gente tem que ter cuidado então o contornal agora vai pegar o ursinho o contornal vai pegar o ursinho e vai ver se é verdade se é verdade se tem mel ou não porque se o senhor é um trabalhador você quiser que ele goste de mel quem foi que disse que o ursinho goste de mel? chega pra casa aqui quem disse que o ursinho gosta de mel? vai ganhar o ursinho só que esse ursinho aqui não é aquele mel original não é um paus é feito de várias proteínas não é um mel original mesmo o ursinho não conseguiu encontrar viu? eu não consegui encontrar o mel original mas eu não sei o que é 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 um perfeito não é só dois o que é que é que é que é que é que é? me disse que você ia dar pra eles você ia vir para eles mandaram e aí você viu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?